Primeiro bom dia, queria hoje desejar parabéns a nós mulheres, porque no fundo somos nós que criamos a humanidade, né? Os pais têm suas responsabilidades, mas somos nós mulheres que amamentamos, que damos o primeiro alimento, aquele que só nós mulheres podemos dar quando criança e bebê, e eu acho que chamar atenção para que sejamos bem cuidadas por toda a sociedade e por nós mesmas, que a gente cuide do nosso espírito, do nosso corpo, porque a humanidade precisa muito.